Bem querido, como é que tu estava contando, como é a história da casa Taipa? Casa Taipa? Hã? É a melhor morada do mundo. Melhor morada do mundo? Eu vou dizer, nasci e me criei em uma casa de Taipa dessas assim, tinha uma coisa lá em casa, não precisava botar uma janela, porta, porque é obrigação, né? Hã? Mas lá em casa a gente olhava, quem ia, quem vinha, por um buraco da parede. O irmão de Deus também é assim, a gente olhava e o mundo todo. Vinha tudo. Oxi, tu é doido, hein? Era a melhor morada, pô, melhor que nós já passemos na vida, que eu já passei. Ô Lopim, tu sempre morou por aqui? Mori. Em casa de Taipa? Sim. Eu moro aqui na casa de Taipa. Hã? Meu pai, quando ele dormia, a porta era lá, que dentro de um chiqueiro de bode. Que dentro de um chiqueiro de bode, sim. Hã? Espera aí, só um pouquinho. Vem mais para perto, porque senão o som vai ficar baixo, que ele está... Sim, aí a porta era como um chiqueiro de bode. Sim. Aí de noite, botava os cabos na travessa, tapava. Tapava. Aí quando vinha uma pessoa passando na estrada, nós pegava para o buraco das estacas. Eu fiz isso muito também. Pois é. Eu também fiz muito isso. Lá em casa, lá em casa era desse jeito. Ok. Fomos criados tudo desse jeito. Eu hoje em uma casa de tijolo, mas não gosto não. Sinceramente. E como que era? Tinha quantas pessoas em uma casa dessa? Hã? Naquele tempo não tinha televisão, era dez dólares em casa mesmo. Sabe quantos eram? Hã? Quinze. Quinze? Quinze filhos. Aí, assim... Treze filhos, papai e mamãe, quinze pessoas. Quinze pessoas, que na verdade valia por trinta, porque tu sozinho ainda trabalha por duzentos. Não, os outros também eram perigosos. Ave Maria. Os outros não... Menino é menino. Todos eles são satanás. Agora eu era mais espertozinho. Eu era mais esperto. Era? Era, eu era mais esperto. Deu muito trabalho, não deu? Ave Maria. Deu muito trabalho. Levei pisa da peste também. Eu? Papai e mamãe me... Uma vez me deu uma pisa amarrada. Amarrou no tronco com o pai e catou a ripa para ripa. Eu disse que ela não vai parar mais não. Virou uma peste. E o cacete com medo de esmola e o arco de mijoando e a madeira deitando. E ela calada. Só fazia gêmeo. Hum. Hum. E eu, ai, ai, ai. Se aparecesse um vizinho para socorrer, uma vizinha, uma coisa. Oh mulher, não faça isso não com o bichinho. Aí ela dizia. Vou dar uma pisa. Você não está sabendo de nada. Deixa com medo. Quer comigo. Aí toma cacete. E eu os grito. Homem. Era a velha malvada da peste. A vizinha chegava. Eu os grito. Ai, ai, ai. Chega. Chega. Dona Zabel que era a velhinha que morava lá encostadinha. A velha vindo lá para cá. A velha. A passada. Do tamanho da passada. Era uma polegada. Um centímetro assim. Bem, devagarzinho. Quando ela vinha chegar. Eu já estava moído de cacete. E eu grito. Oh dona Zabel. Me socorro aqui. E ela. Oh mulher, não faça isso não. Ela diz. Não. Ainda vou dar aqui mais umas cinco lapadas. Nessas cinco lapadas que ela dizia. Era quinze ou vinte ou trinta. Que a filha da gota não sabia computar. Ela batendo o cacete com medo de mole. Eu digo. A peste dessa conta não está errada não. Aí ela dizia. Agora você vai levar mais cinco. Aí eu digo. Agora vou acabar de me arrombar. Homem. Eu já sofri. Só psicotado. Poxa, tu é doido. Mas tu apanhava porque tu fazia só coisa certa. Não era? Qualquer coisinha que eu fizesse ia ser errada. Eu não fazia nada errado não. Dava pedaço em pinto. Peteca. E o senhor? Já apanhou muito? Foi. Meu pai e minha mãe. Era? Era. Chicote comia? Era. Corrêa de couro cru. Corrêa de couro cru. Aí o chicote estrala. Viu meu primo? Foi bater no espinhamento. Viu? O mijo caia. Não é? Fala aí. Corrêa de couro. Ô bicho, ó. Eu agora recordei um negócio aqui. Está vendo? Tu já trabalhou no campo? Já. Já, já? Já. Eu estou vendo, ó. Agora eu me lembrei. Lá em casa tinha uns arreios desses daqui. Isso aqui é metal. Você sabe? É. Vovô tinha um padre estrifo desse daqui de metal. Eita. Tudo é de vovô. Deixa tu ser mentiroso que na época do teu avô não tinha isso não menino. Oxe, mas tá. Não tem agora. Não tem agora aqui, ó. Está jogado aí, está vendo? Agora não tem não. Na época de vovô era desse aqui, ó. De ferro. Era de metal. Tinha de metal. Agora era difícil. Era difícil o cabo possuir um estrilho desse aqui de metal. Era poucas pessoas. Só tinha cabo bem de vida. Que tivesse condição. Aí. Mas desse daqui era dos povezinhos. Pronto. É. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem a bicicleta. Não tem a mão botar sem a mão botar mais fraco. Não tem moto. Certo. Aí não tem a bicicleta. Certo. Aí você não pode comprar uma moto, você compra uma bicicleta. Pronto. Digamos que a bicicleta é isso aqui. A moto. A moto está aqui. Ou seja, isso aqui era do rico, isso aqui era do pobre. Era do pobre. É verdade. É. É desse jeito aí. Aí vovô tinha desse, né? O vovô era desse daqui, ó. O padre estrifo completo. E o padre estrifo era desse daqui da roseta grande. Porque aqui. Hum. Essa roseta aqui é para não cortar o animal. Aqui é para... Para despertar o animal, mas não fura. Certo. Não fura. Aqui pode meter, olha. Pode meter, não corre. Tá vendo? Não fica nem amargo. O vovô tinha um par de espora desse aqui. Uma vez eu me lembro que eu perdi essa espora dele. Pronto. Meu amigo. Agora segura. Hahaha. Meu amigo, ele ficou me rodeando. Você pegou nos arreios. Eu disse, peguei não senhor. Ele disse, pegou que... Que a menina desconsentava com ele aí. Aí eu caí na onda dele. Eu disse, peguei. E botou a onda. Eu disse, botei no mesmo canto. Ele disse, no mesmo canto é mentira sua que não está lá. Mas tu não mentia. Tu nunca mentiu. Mas eu tinha perdido. Eu sabia da mesma peça que eu tinha perdido. Eu botei a espora. Eu pensando que botava de todo jeito. Eu achava bonito. Hã. Ah, meu amigo. Por conta dessa espora eu comei uma pisa. Agora foi uma piaba, meu irmão. Foi uma surra. Hã. Aí depois. Aí eu achei a espora e entreguei a ele. Você estava com ela escondida, não era? Eu disse, não. Aí ele disse. Aí ele parece que teve dó da situação, né? Hã. Aí ele foi e disse. Eu vou lhe dar. Vou lhe dar. Olha, meu zarrei vai ser seu. Aí pronto. Eu fiquei andando montada. Amassando jumento. Amassando jumento. Amassando tudo quanto era de animais. Aí pronto. Aí ele me entregou o zarrei. Ainda hoje. Eu tenho o uniforme de couro dele guardado lá em casa. Ainda hoje tu tem o que? O uniforme de couro. O uniforme de couro. Até hoje ele tem. Ainda hoje está lá em casa. Novinho está pendurado lá no coiso. No toro. Ô, ô Lopim. Dá para acreditar nessa história? Mas eu acredito. Você acredita? Eu acredito que eu peguei muito boi no mato. Pegou muito boi no mato? Um dia eu botei no boi. Hã? Naquela serra ali. Eu peguei o boi. Daqui a meia hora eu já ia correndo atrás de um pebo. E peguei. Eita filho da peste. Agora lascou mesmo. Como foi Lopim? Eu botei no boi. Hã? No pé daquela serra ali. Hã? Quando fechei. Porque me abastei assim. Já ia um peba correndo na minha frente. Muitas não peguei. Pegou no laço? Nunca. Decorado. No mato. E aí? Fez o que com esse peba? Comei. Comeu? Ah, de primeiro tinha peba corredor. Hoje não. Os bichos hoje não sabem mais correr não. Eita Lopim filho da peste. Agora eu vou falar uma coisa. Mas rapaz. Qual é a sua idade Lopim? Oitenta e um. Oitenta e um. Foi. Desde que idade que tu mente igual a Tiringa? Rapaz. Não, mentira não. Mentira não vem por aí não. Nós não somos homens. Eu pelo menos não sou homem de mentira. Você já mentiu alguma vez? Não. Eu também não. Olha aí. O cabra que for conversar mais. Se ele vier com mentira. Ele me fala. Se eu for a minha essa eu já começo. Eu me mentiro logo. Eu não gosto de mentiroso. O senhor pegou um peba que estava correndo atrás de um boi. Quando tirou a vista que baixou. Foi. Foi no peba. Foi no peba. Peguei o peba montado no cavalo. Pegou montado no cavalo? Peguei. Peguei. É. Vovô também já pegou muito. Olha aí. Vovô já pegou muito. Eita porra. Agora. Agora. Agora deu certo em aparelho. Lopim e Tiringa. Digo a você. Vovô pegou muito. Não é. Homem. Deixa eu falar como diz Tiringa. Pura caridade. Vocês não tem idade para estar mentindo mais não. Porra. Não. Não é mentindo. Você acha que uma pessoa na idade que a gente está. Aquele Lopim tem oitenta e um. Eu tenho sessenta e um anos. A gente vai sentar. Num momento desse. Para falar mentira. Homem. Pela caridade. Não fale mentira não. Ô Lopim. Só para que nós entendam melhor. Faça aí. E fique em pé. Como é que o senhor vinha no carro. Afasta um pouco aqui que eu quero ver. Para ver se dava certo mesmo. O senhor vinha no cavalo correndo. Eu vinha montado no cavalo na cela. Vá. Aí o boi entrou na. Perdi o boi. Certo. Quando eu deixei um peba correndo na minha frente. Eu me abaixei aqui montado mesmo. Peguei por o cabo. Pegou por o cabo. Pera. Vovô pegou muito. Vovô pegou muito. Puta que pariu. Não. O cabo anda 60 quilômetros. É. 30, 40 quilômetros de estrada de pista. E aqui mais. Na verdade são mais 28 estradas de terra esburacadas. Para vir aqui. Ouvir uma história de um senhor de 81 anos. Acreditando que ele é um cara. Correto. Honesto. Para contar uma mentira dessa Lopim. Olha. Não dá para conversar. Olha. Onde eu quero dizer a você uma coisa. É. Não dá para conversar com o pessoal de hoje em dia mais não. Com vocês não. Vocês não adiantam não. Então vocês só acreditam naquilo que vocês veem. Naquilo que vocês fazem. Aí a gente. É até perder tempo. É. A gente conversar com o pessoal de hoje. Sabe por quê? É a mesma coisa de você botar. Um pingo d'água. E dois de mel. Não dá. Não dá garota. Não dá não. Não dá não. É a mesma coisa. Passa a ser viventa de gato e dizer que não lomba. Minha mulher quando eu cheguei. Eu cheguei com pebre encorado. Hã. Olha. O que foi que tu pegou esse pebre? Peguei encorado no mato. Tu ia correr atrás de um boi. Aí um pebre na frente deu. O boi perdi. Acatei. Hã. Peguei o pebre. Colocado. Trouxe vivo. E aí. Sua mulher. O senhor falou que pegou aí. Resumindo. Trouxe para casa. Foi. Aí pelei o pebre. Foi de noite que nós comemos o pebre com feijão. Vovô pegou um. Vovô pegou um na Serra dos Atos. Também foi pegar um boi. E correu atrás do boi. O boi caiu num partido de cipó. E ele desceu rastreando ele. Na frente. Ele viu o pipoco. Ele baixou aqui. Soltou a rede do cavalo. Era um peba. Hã. Ele fez uma festa. E. E a festa. Quem manteu a carne foi o peba. E o casco. O casco ainda hoje. Ainda hoje uma tia minha tem. Ela mandou pintar. Toda pintada. O peba tem os quadradinhos. Certo. Cada um quadradinho daquele ali. Ela botou uma qualidade de tinta. Está lá. Pode botar. Pode botar dois sacos de milho. Dois sacos de farinha dentro do casco dele que cabe. Cabe mesmo. Cabe. Olha o outro. Cabe. Não. Mas ele. Ele alimenta e tu ajuda bicho. Não. Não é isso não. Só uma coisa. Não adianta não é perder tempo de conversar com um povo desse não. Porque só dá certo de conversar a gente. Só para a gente recordar os passados da gente. Agora ele é. É porque a gente conta. A história. A gente está contando certo. Ele dizendo não. Ô velho mentiroso. O povo não tem o que dizer. Ô bicho. Então só para que eu entenda. Espera aí. Para eu acreditar na sua verdade. Você falou que o casco do peba está lá. E cabe. Sua tia. É. Guardou. Guardou e está lá. Está lá. Cabe dois sacos de farinha ou de feijão. De qualquer coisa que você está. Dois sacos. Resumindo. Para caber dois sacos de farinha ou de feijão. É maior. É maior do que essa carroça. É claro que sim. É. Sem dúvida. Como é que pode. É um tatu canastra. É um tatu canastra. É um tatu canastra. Ô meu Deus. Tatu canastra. Maior que seja não dá esse tamanho todo menino. É. Mas é tatu canastra. Que é. Hoje em dia. Hoje em dia. Para melhor lhe dizer. Até os meninos. Hoje em dia. Quando nascem é um lenguinho. Parece um caçote. E tu. Quando nasceu. Já nasci pequeno. Porque já foi. As coisas já foi encurtando. Já foi encurtando. Agora. Porra. Quantos quilos de carne deu esse peba? Quantos quilos? Quilos? Sim. Não era. Naquela época não falava. Olha. Está vendo aí. O quanto vocês estão perdidos? Naquela época não falava quilos. Era arroba. Quantas arroba deu? Ele deu dezesseis arroba. Oi. É um boi. É um boi. Deu dezesseis arroba. E o meu peba deu mais. O teu deu mais? Foi. É. Não. É. Ô Lopinho. O teu peba deu mais de dezesseis. Eu. É. Tem. Não é tudo. Lopinho. Quero me perdoar. Me desculpe. Eu tenho idade para ser seu filho. Seu neto. O senhor não tem vergonha não? Não. Olha. Está vendo? Não adianta não. É perder tempo. Meu pariu. O de tira que deu dezesseis arroba o dele deu mais. Como é que pode bicho? Antiga né. Hoje. Está vendo como é essa coisa hoje? A maldomia hoje. A maldomia. É. Para fazer um açude. É obrigado a vir uma máquina do inferno. De primeiro. De primeiro você fazia um criatório de peba. No arceiro. E eles eram quem arregaçava tudo. Deixava rombo no chão. Para você que. Quando chovia. Passava. Ele enchia d'água. E a água passava de um ano para o outro. Com o buraco que os pebas faziam? Com o buraco que os pebas faziam. Na boca de cópia. É verdade Lopinho? Aqui também. Aqui também? É porra. Ô filho da peste. Ah desgraçado. É. Ô filho da peste. Não adianta não. Rapaz. Mas Lopinho. Ô Lopinho. Tu não quer ir morar com nós lá na nossa chagra não? Rapaz. Rapaz eu ia. Se eu vou. Se eu vou pegar um peba de dezesseis de agosto. E lá. E lá. A gente tem que dar em conta. Agora é meio. Meio difícil dar em conta. Ah desgraçado. Quem é o pior? Digo a você. Conta outra aí vai. Eu estou gostando dessas. Ô Lopinho. Tem mais alguma história aí? Boa? Não. História a gente tem. A do passado. A do tempo da época. Vamos fazer o seguinte. A gente vai parar esse vídeo por aqui. Porque a gente vai parar agora para almoçar. É. Mas depois nós faz outro. Depois nós faz outro. É. Agora o senhor vai falar assim. Atola o dedo no canal Brasil Selvagem. Que é para nós ver aplaudir. Que o canal é o canal do Youtube. Que a gente faz esse vídeo para postar lá. Para todo mundo ver. E como é que faz para. Qual é o preço que o povo tem que pagar para assistir esses vídeos? Atola o dedo. Não é assim? É. Então fala aí para o povo. Fala aí negão. Como é que faz? É para o pessoal se inscrever e atolar o dedo. Meta o dedo. Que é para nós ver o canal Brasil Selvagem crescer. É isso mesmo? É. Então é o que? Fala ali. Fala para o povo ali. Atola o dedo nessa porra. Atola o dedo nessa porra aí. É. É isso aí galera. Lopim. Aqui o fera. Lopim. 81 anos. Agora pensa num véi de 81 anos. Tu faz o que ainda? Tu falou que joga bola. Faz o que mais? Eu deixei ele jogar bola. Deixou? Ele levou aquela no meio do campo. Quase quebrou com a perna. Aí não joguei mais. Beleza. Então beleza galera. Daqui a pouco a gente volta com mais história de Tiringa e Lopim. Dois homens. Dois véi que não mentem. Eles não mentem não. Valeu? Eu vou lá.